Fala galera, estamos em mais uma aventura e hoje nós vamos fazer a trilha dos Cardeiros. E quem tá aqui com a gente, além de claro, Manu, nós estamos também com o Breno Sobrinho. E quem vai acompanhar a gente nessa aventura, Breno? É o nosso R3, ó. Vamos registrar tudo lá do céu, tudo lá de cima. Vai ficar bom demais, acompanha a gente, vem com a gente fazer essa trilha. Bora! R3, ó. A gente começa a trilha pela famosa Fazenda do Roberto Marinho. E logo no início a gente tem um pierzinho aqui, pier, né, que é maravilhoso pra gente tirar umas fotos. Eu vou aproveitar que eu já estou com o meu fotógrafo aqui pra tirar as fotos e dar uma atualizada no meu feed. Porque a gente tem que aproveitar esses momentos com essa luz linda aqui do dia de hoje. E o R3 já tá funcionando aqui, ó. Ó, se liga na imagem do rodão e do céu do sol. Top, né? Bora! E o R3 já tá funcionando aqui dokieco. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Mais pra frente eu vou mostrar pra vocês que tem alguns entornos da lagoa que a gente precisa ter um pouquinho de atenção mas mesmo assim não vai ser difícil, a gente passa, é só passar com calma vai ser bem tranquila a nossa caminhada hoje Então galera, aqui na fazenda Roberto Marinho tem algumas regrinhas né, aqui é uma área particular e a gente não pode sair dessa trilha então a gente tem que seguir a trilha e pode utilizar toda a extensão da praia mas a gente não pode se desviar da trilha ele já diz uma setinha pra cá pra pedestre pra lá já tem um segurança ali, ele fica tomando conta da fazenda e essa área toda aqui a gente não tem acesso essa pistazinha aqui a gente não pode andar a gente só pode andar por essa trilha aqui, a manuzinha já tá lá embaixo já e é isso mas dá pra aproveitar bastante é uma área bem grandona hoje a gente vai dar a volta nisso tudo vai circular a ilha inteira e a gente sai lá no outro lado da praia que já é a praia da baleia vamos continuar nossa trilha hoje o dia tá lindo tá sem vento bem agradável ótimo pra caminhar tá uma brisazinha fresca, não tá quente e vambora vamos lá? será que estamos chegando ao fim da nossa trilha? que surpresa nos revela do outro lado vamos lá vamos seguindo olha as belezuras desse lugar o entorno todo recortado então é uma coisa que a vista não cansa porque você sempre tem um cantinho bonitinho sempre tem um espaço agradável e pra quem não gosta de fazer a trilha tem gente que faz só parte dessa trilha e vai e fica com a sua família, né? tem gente que vem com barco tem barquinhos também que os pescadores trazem pro lado de cá mas chegamos na metade da trilha e olha só que encanto sente a paz desse lugar olha que maravilha mas é uma coisa que a gente tem um momento na metade da trilha e vai e fica com barco e vai e fica com barco Acabamos de encontrar um casal que estava aqui nessa prainha particular, acampando por 12 dias. E olha, acampamento completo, família toda, casal, gato, cachorro. Muito bacana, eu acho que já fica a dica aí pra gente tentar acampar com os nossos aqui, pelo menos um dia, de um dia pro outro. Mas além disso, esse trecho que a gente começou agora a caminhar, existe um pedacinho que tem um nível de dificuldade um pouquinho maior. Mas tá aí, tá gravado, o drone vai mostrar pra vocês. E assim, nada que um pouquinho de paciência. Eu como canhota, eu faço umas trocas assim, então o pé que deveria ir primeiro vai depois. Mas assim, super de boa, é só ter paciência, vai com calma, vai segurando nas pedras. E tem a dica aqui do meu parceiro que é, desequilibrou, abaixa, porque aí você retoma o equilíbrio. Fica mais perto do chão, fica mais perto do chão. E aí você consegue terminar. Tá jóia? Então fica aí com esse visual incrível dessa prainha. Como eu disse pra vocês, nós estamos aqui num pedaço da fazenda Roberto Marinho. E a galera aqui se reúne pra poder fazer esses espacinhos aqui, montar um uau, organizar. Trouxeram pra cá até uma cadeira, isso aqui não é. Acredito que isso não seja de uso pra todos, né? Acredito que é o pessoal da fazenda que veio aqui, que montou essa estrutura. E aí fica bem bacana, ó. Fogueirinha. O Breno já tá pensando ali em fazer um churrasco. Dá pra fazer churrasco aqui, Breno? Aqui é top, hein? Tem uma churrasqueira lá na prainha. Acho que rola um churrasco. Aqui é a primeira praia. Aqui é a primeira prainha da fazenda, né? É bem aconchegante o pessoal para a barca aqui, pra fazer um churrasquinho aqui. E aqui é mais usado pelo pessoal da fazenda. Lá na frente tem alguns pedacinhos que já tem até churrasqueira. Vamos lá, Mano, pra você ver e mostrar pra todo mundo. Então bora! Aí como eu falei, olha aí a churrasqueirinha. Já rolou um churrasco ontem aí, ó. Ainda tá quentinha ainda. Tem mais alguma na extensão da praia, ó. A gente vai passando e vai vendo um monte de churrasqueira. O pessoal vende Cabo Frio, vende Arreal do Cabo. Vende um monte de lugar e para o barquinho aqui em Ancora. E curte um churrasquinho aqui em família. Numa ilha particular, né? Essa aqui é praticamente uma ilha particular. É uma ponta, né? É uma pontinha, né? Uma ponta bem reservada. Bem reservada mesmo, com bastante segurança. Tu vê que tem segurança pra tudo quanto é lado. E você vai curtir tranquilamente com a sua família num paraíso desse aqui. É um paraíso escondidinho em São Pedro da Aldeia. E quem gosta, né? Quem não tem o barco, não tem esse privilégio ainda de ter um barco. Os pescadores daqui alugam também os barquinhos, né? E conseguem trazer vocês até aqui. Aí tem que parar lá naquele início, onde a gente começou a caminhada. E perguntar, né? Sempre tem os pescadores ali que podem trazer vocês pro lado de cá também. Música 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 Manu, agora chegamos no meio da trilha, né Manu? É. E vamos começar a subir. E agora tem um pedacinho que a gente precisa aqui dar uma amarrada no cabelo pra poder ganhar mais força. Isso aí, um pedacinho mais difícil. Bora Manu, força na peruca. Eita, bora. Música Aí sobe uma pedrinha. É bom subir bem abaixado pra não escorregar, ó. Como eu falei, quanto mais perto do chão, mais fácil. E menos difícil de cair, né? Quem é canhoto aqui vai meio ao contrário mesmo. O Manu tá indo com bastante cautela. É uma mini escaladinha, né? Pra entrar naquela trilha ali, começa a trilha dos cardeiros que vai dar a volta toda na ilha. Na ilha não, na ponta, né? E vamos chegar lá na Praia da Baleia. Cuidado que essa planta é espeta, hein? Cuidado. Música Ai, que legal. Música E o Manu já tá quase lá no topo, hein? Sim. Vai, Manu. Vai, Manu. Tô indo, tô indo. Tô indo. Tô me apoiando aqui. Segura firme. É impressionante, apesar de ser a lagoa, olha como essa água é clara, olha isso. É muito clara, muito clara mesmo. E tá sem sol, ó. Imagina quando tiver um solzinho. E Manu já tá lá em cima, hein? Comemora aí, Manu. Uhul. Bora. Valeu, gente. Que vista. Vem, vem, vem com a gente. Vem com a gente. Bom, Manuzinha já subiu, tá lá em cima. E agora é minha vez, né, Manu, de subir essa trilha aí. Vem comigo. Vamos lá? Sobe até sem apoio. Jesus, misericórdia. Ó. Tem um buraco aqui pra entrar. Olha o visual aqui de cima, ó. Olha que bonito. Dá uma foto bonita aqui, hein? Vamos, Manu. Vamos continuar nossa aventura. Bora, bora. Nossa trilha. O coração já tá acelerado. Entra aí, entra aí, ó. Ai, meu Deus. Olha que bacana, ó. Que bonito. Gente, a gente tá dentro da Gruta Maria Faustina. É incrível. Assim, uma paz. Então, vamos lá. Vamos continuar descendo. É só ir com cuidado. Praticando de cautela. Eu vejo que o tênis é essencial. Vamos lá para nós. E lá vamos nós. Vamos lá. Tem uma saída aqui que dá uma foto bonita, ó. Olha. Aqui já é um fotão, ó. Bonito, ó. Olha que imagem legal. A gente sai aqui, ó. Embaixo nas pedras, ó. Olha que bonita foto, ó. Fica ali, ó. Sentadinha ali, já dá um fotão, ó. Fotógrafo tem dessa. Vai vendo logo o visual. Olha lá. E o Manu tá indo, ó. O Manu já tá indo nessa também. Vale a pena acordar cedo. Pegar o sol mais fraquinho. E curtir essa aventura aí, ó. Com a família. Para criança muito pequenininha não é legal, não. Não. Aí tem que ficar só naquela praia. Tem que ser mais espertinha. Até aquela prainha ali onde tem a churrasqueira dá. Agora para cá já começa a ficar mais complicado. Já tem que ser uma criança mais esperta. A gente vai seguindo essas pedrinhas aqui. E vamos seguir aquela areia lá, ó. Acho que a parte mais difícil é isso aqui mesmo. Essas pedras aqui, ó. Tchau. 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 Acho que a gente tá chegando no final da parte mais difícil da trilha, né? Tem uma partezinha, ó. Tem que dar uma escaladinha. Não tem jeito, ó. Tem bastante cactos. Tem que ter cuidado, ó. Tem as pedrinhas. E já vamos chegar na parte da praia. E aí, Manu? Tudo tranquilo aí? Por enquanto tudo tranquilo. É só... Acho que o segredo é você fazer no seu tempo. Não tem essa. Eu não tenho habilidade de escalada. E nem em trilha, né? A gente tá começando. Então assim, vai devagar. Vai com segurança. Traz a sua mochilinha. Nada nas mãos. Para você poder ir apoiando. E o cuidado aqui. Que meu maridão tá sempre falando. Cuidado com os cactos. Porque eles têm espinhos. Isso aí, ó. Cuidado aí. Bora. Tem mais um aqui do lado. Acho que a parte da prainha vai ser mais fácil, né? Se bem que tem mais pedra lá. Mas vamos embora. Vamos nessa. Bem legal. Todas as praias tem bastante conchinha, ó. Olha que legal. Top, né? Vamos continuar essa trilha, né? Vamos continuar essa trilha, né? Nossa trilha, né? E vai dar tudo certo. E vai dar tudo certo. E faz parte da aventura. Vamos nessa. Tá saindo sol bonito de novo, ó. Hoje tá parcialmente nublado. No comecinho da manhã. Mas o dia tá lindo. Sem vento. Perfeito pra fazer esse tipo de coisa. E a água, ó. Como eu falei, ó. Muito clara. Muito clara. E no finalzinho vai rolar mergulho. Vamos nessa. Ó, pessoal que fica com medo de se perder na trilha. Não precisa ficar com medo. Tem sempre uma setinha dessa, ó. É uma pegadinha, né? Com o Cactus ali no meio da pegada dizendo pra seguir por aqui, ó. E vamos seguindo, ó. A trilha continua por aqui. Manuzinha tá lá em cima já, ó. Vamos nessa, Manu. Foi só pra registrar, ó. Já passamos pela prainha. E tamo acho que na metade. Um pouquinho mais da metade da trilha já. A gente veio lá daquela pontinha lá, ó. E vamos continuar nossa trilha aqui por cima dessa pedra. Seguindo a setinha, ó. Bora? Bora. Gente, ó. E não esqueça. Se você tá curtindo a trilha até aqui, você não pode deixar de seguir a gente no YouTube. O canal Breno Sobrinho. Então, ó. Ativa a notificação aí. Ativa o sininho. Bora curtir. Bora dar like. Pra gente conseguir trazer uma trilha dessa toda semana pra vocês. Vamos lá? Que top. É isso aí, ó. E vamos ficar conhecendo o que fazer, né? Na região dos lagos, né? Como vocês vierem pra cá, não precisa nem ficar pesquisando. Entra lá no canal e já vai ver todas as trilhas aí que a gente tá colocando. Búzio, São Pedro, Cabo Frio, Arraial do Cabo. E é isso. Olha que visual, ó. Olha isso. Olha o tempo. É isso aí. Tá pra ver a diferença. Da bom e falar. Tem que estar com um профilha. cumprimos mais ou menos dois terços da caminhada, a gente está chegando pertinho de mais uma prainha deliciosa, pelo menos está bem convidativa e a gente tem só mais esse circuito aqui para fazer. Finalizamos aqui a trilha da parte do Roberto Marinho, onde tem aquele galho, como vocês bem puderam ver pelo vídeo. Breninho está aqui, Breno, tudo ok? Tudo certo, né? E aí a gente precisa fazer só uma pequena correção aqui no nosso vídeo, por quê? Quando iniciamos a trilha, trilha é muito fácil, até metade da trilha qualquer um pode fazer, pode trazer a criançada, pode trazer sua mãe, seu pai para fazer a trilha que é muito tranquilo. Da metade da trilha em diante, nós temos alguns pontos que você precisa ter um pouquinho mais de tranquilidade, de paciência e aí é bom alguém assim, realmente, mesmo que você não tenha experiência como eu, é possível fazer. Mas aí a gente imagina que a galera que já tem alguma dificuldade com mobilidade vai ter um pouquinho mais de dificuldade para fazer. Mas olha, vale muito a pena, vem para cá, vem conhecer. E agora que a gente já chegou aqui ao final da trilha do Roberto Marinho, a gente está no bairro Baleia. Esse bairro aqui que vocês estão vendo, essa ponta aqui, a gente conhece como bairro Baleia. E aí a gente vai só fazer, só atravessar o bairro, que é rapidinho, e a gente já vai chegar de novo na Praia do Sudoeste. Vamos lá? Bora! Tchau! Chegamos aqui ao final da nossa trilha, demos a volta completa. E como a gente já falou para vocês, uma trilha que inicialmente parece bem fácil, mas tem alguns pontinhos de tensão do meio do caminho para lá. Contudo, vale a pena passar por essa experiência, fazer essa volta, fazer esse entorno da Fazenda Roberto Marinho, porque o cenário é incrível, certo, Breno? Ó, virado, muito bom, sensacional. E agora, Breno, o que a gente vai fazer? Acabou o dia? Acabou nada, agora a gente vai dar um mergulho nessa água linda aí, e ir lá na Praia do Sudoeste, comer aquele pastelzinho especial do xodó da praia. Fechou! Um beijo, meus queridos, e até a próxima! E não esqueça, vamos seguir o canal Breno Sobrinho, se você quer assistir mais conteúdos como esse. Beijo grande e até a próxima! Meu abraço! Fui! Fui! Fui!